Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo e ora vem saltar-vos aqui mais um vídeo da série de vídeos sobre os conteúdos de Rio Grande do Sul, gaúchos, trago-vos aqui então mais um vídeo, neste caso é o Gaudêncio no 4 Amigos, eu por acaso já conhecia estes 4 amigos em que são Afonso Padilha, etc, 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 eu gosto bastante do Afonso Padilha no caso, foi também por aí que eu conheci o Afonso Padilha, acho que foi também no 4 Amigos, e ele basicamente foi lá, o Gaudêncio, e então temos aqui algumas piadas como por exemplo, pia de bosta como diz aí no título, sushi e o danoninho e também outras piadas, se calhar do chimarrão, de pia de bosta, pia de Nutella, não sei o que, várias outras expressões, eu vou ver se eu realmente percebo alguma delas, vamos estar atentos e espero que realmente vocês gostem aqui do Riad, já sabem, não se esqueçam, deixem o vosso like se vocês realmente gostarem do vídeo, subscrevam-se ali no botãozinho vermelho, até subscrever, subscrevam-se aqui em baixo, para vocês receberem os vídeos e serem subscritores aqui do canal, e não se esqueçam, partilhem os vídeos, o que vocês quiserem, deixem nos comentários, de onde é que vocês basicamente estão a ver o vídeo, e algum conteúdo ou alguma coisa que eu queiram que eu veja, ok? Gaudêncio no 4 Amigos, vamos então. ...do stand-up, não sei se eu vou falar errado, Bagual, né? Ele é o número 1 no Bagual. ...do que vocês usam, eu gostaria que vocês recebessem com muito barulho, muitos canais, sucesso deste humorista, senhoras e senhores, Mr. Gaudêncio. ...por favor, uma salva de palmas. ... 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 É os gris. Antes, ele era zelador de maquete. Do meu tamanho. Sensacional. Aí vem com o papo da oportunidade. Eu já sou esperado. Não, estou brincando. É um grande satisfamento estar aqui, participando aqui, dividindo o palco com os quatro compadres. Quatro compadres. Não, é os quatro amigos. Eu sei que eles me ligaram e pediram dar essa oportunidade para a gente. Para a gente ver se vai para a plateia. Eu pensei, ah, não sei. Estou com a agenda já estourada. Não sei se vai dar. Aí eu consegui. Que nada. Foi eu que me ofereciste. Estava vindo um stand-up para cá e não ia ter um bagualismo no meio, não? Espera aí. Eu fui esperar eles lá no aeroporto. Exatamente, tem que trazer um carro do bagual. Um carro do sul também para o norte e para o meio. E para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Acha que é chegar chegando? Chega chegando. Quem é que é delugurado e dá um tiro para cima. Aí, gente, sensacional. Aí, o pior é que os três levantaram a árvore. É um grande satençoamento estar aqui, né? Aí eu criei o tal do stand-up bagual, né? Que é a história que eu conto quando... Óbvio que eu não vou contar aqui, senão eu vou ofuscar os guris. Aí o que acontece? Aí é quando eu vim para o... Na verdade, a história do meu stand-up bagual é quando eu fui para o Rio de Janeiro encontrar a Odete. A Odete é uma situação que aconteceu uns 20 anos atrás, né? A Odete é uma puta, é uma puta. Que eu fui buscar. Mas, enfim, isso eu conto no stand-up bagual. Lá eu conto toda a história completa. Aí, quando eu voltei... Há 20 anos atrás. Quando eu voltei do Rio de Janeiro, conheci a Singela. A Singela é minha patroa, né? A Singela é minha patroa. O pessoal conhece dos vídeos que a gente faz, né? A Singela é minha patroa. Que é assim... Vinte... Vinte anos... Pra quê? Pra quê? Pra quê? Se eu tivesse sido preso, eu tava solto. E você... Ó, mas é o... E vocês limas fizeram a mesma merda. Olha aí, ó. E inventa de ir no teatro e não levar a mulher junto pra ver o que tu espera em casa. Não, porque as mulheres são abusadas. Ela vem com aqueles papinhos. Aí, amor, depois do teatro, a gente podia comer alguma coisa em algum lugar. Pra quê? Dois eventos numa noite. Ou vai no teatro ou vai comer fora. Acha que eu cargo dinheiro? Olha a crise, olha a crise. Aí, a gente podia comer um sushi. Que é sushi? Aquele cheiro de perereca podre? Não. Não, não me representa. O quê? Eu não tava mais velho. Homem que gosta de sushi? Vou gravar. Puto! Não, não me representa, chefe. Até o nome é de puto. E tem aquele tal do salmão, que é o tal do xaximi, xirimi, xixiri, que vem o salmão picadinho. Como é que é o nome do xaximi? Como é que é o nome do xaximi? Como é que é? Como é que é isso? Ai, ele sabe. Ah. Ai, me olhou com um olhar de ódio agora. Xaximi. Xaximi? Tu faz cocô pra dentro. Não, me representa. Não, não, vai, vai. Exatamente. Agora que eu tô aqui a pensar, né? Tipo, como a cultura gaúcha e os gaúchos, o pessoal do sul do Brasil, há tanto aquela coisa do churrasco, né? Do churrasco, das carnes, das vacas e tudo isso, né? Eu acho que até, provavelmente no sul, digam aí nos comentários se eu estiver errado ou não. Eu acho que deves comer muito mais carne do que, neste caso, peixe. Peixe, sushi e essas coisas, né? Eu não vou dizer que, obviamente, não se come. Claro que se come. Se calhar um... Tem o churrasco de carne e tem um bocadinho de churrasco também de, né? Assim, no espeto, assim, um peixinho. Mas eu acho que é mais focado nem carne, não é? Até pode ser um bocado um insulto dizer um gaúcho que diz, é pá, eu não gosto de carne. Será que há algum gaúcho vegano? Claro que há, né? Mas não pode haver, né? Tipo, de carne, churrasco, tem que ter. O tal do Sanchimi, como é que pode um bagual sem dizer bagual e gostar de salmão cru? Como é que pode um bagual sem dizer bagual e gostar de um negócio úmido e rosado? E é a mesma coisa como, eu acho que já dei conta em alguns vídeos que eu já vi, de algumas pessoas que são do Rio Grande do Sul, são gaúchos e não gostam de chimarrão, não é? Polémico. Mas realmente pode acontecer, né? Tipo, não é porque é uma coisa daquela região que tens que realmente gostar e tem que ser uma coisa que é uma tradição, não é? Eu acho que é um bocado por aí. Tem outras coisas que são úmido e rosado, que até cheiro de peixe tem... Rosado, roxinho, marronzinho, depende da pigmentação da... Até falando nicho, eu tenho um sobrinho meu, que é o Hélito, né? O Hélito é um cabeçudo, a cabeça é maior que do Tiago Ventura, é cabeção, é cabeçudo. O Hélito é... Nunca vi um cabeçudo tão cabeçudo que não é aquele cabeçudo. Ele tá sempre correndo, mas ele não corre porque ele quer, ele corre porque pesa a cabeça e ele desequilibra, tá? Ele sai correndo. E o Hélito é o piá de bosta de hoje em dia, porque não se faz mais piá de merda como antigamente, né, cheiro? Nós sim fomos os verdadeiros piá de bosta, né, cheiro? O pessoal de 30 anos pra cima corria à rua até a tarde, se esfolava todo, gazeava banho, era bom gazear banho, né, cheiro? Um frio desgraçado, ele só liga o chuveirinho e fica ali, depois desliga... Que banho gostoso, é ou não é, cheiro? O Bagual tomava banho nas duchas Corona, aquela, né? Você tem duas temperaturas, Alasca e Inferno, não, você tem essa? Oxê, e aí o piá de bosta corria à rua até a tarde, na nossa época, né, cheiro? Aí se esfolava, meu pai já dizia, se tem marca no corpo, tem história boa pra contar, né, cheiro? Os piá de hoje em dia não saem nem pra rua, ficam enfurnados nesses iFed, iFod, essas bostas. IFod, iFod. Ficam nesses computadores, nesse... O pessoal não sai nem pra rua, as crianças tão ficando transparentes, não sai nem pra rua, não pega mais sol, os negão tão ficando bege. Eu tô falando sério, cheiro. No meu tempo, tu pegava pela orelha pra botar pra dentro de casa, agora tem que pegar pela orelha pra botar pra fora de casa? É, cheiro? Exatamente. Tem muito pai de bosta aí, né, cheiro? Que acha que educar é deixar o filho fazer o que quer, né? Educar às vezes é o não, cheiro. Tem que ter a conversa tete a tete ou frente a frente. Isso é muito importante. Exatamente. O meu pai sempre tinha conversa comigo. Meu pai sempre final de tarde me botava sentado no mochinho, aí me olhava, aí meu pai... Ô, meu pai... Ô, meu pai... Meu pai, ele... A gente às vezes dá valor quando perde, né? Porque... Ele não morreu, só pra dar um clima dramático, né? Pessoal, ela tava se emocionando ali, né? Pai, tá torto que eu sou! Meu pai não morreu, aquele bosta não morre nunca! Aí... Aí meu pai me botava sentado ali no mochinho e tal, me olhava e tal, daquela coisa... Ei, guri! Como é que foi o teu dia? Eu olhava a mãe e... O meu dia... PÁ! Já tomava na orelha só um sinal, tipo, não mente! E a minha mãe era o Bruce Lee das Havaianas, chefe! A minha mãe não errava uma Havaianada... Xpá! 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 Até os 19 anos eu tinha 38 ou 39 aqui no Lombo... Oxê! Ela não errava... Mas enfim, daí falando do negócio dos piadas e bosta... Aí o Hélito é o piada de merda do... E a mãe dele e o pai dele deixam o Hélito fazer o que ele quer, né? E eu sou o tio bagual! Então eu dou umas injeções de bagualismo nele! Aí eu chamo o cabeçudo do Hélito, vem cá! Quando eu vejo que não tem ninguém, vem cá! Vem cá pertinho aqui! Onde é que tá teu pai e tua mãe? Aonde? Na cozinha? Tá! Vem cá, tira o boné! Tira o boné! Isso! Que cabeça, hein, guri! Tu nasceu de pauta... Partou normal? Arregaçou a véia! É isso! Tira o pai pra comer, tua mãe mete o joelho! É isso! Vem cá, vem cá! Chega mais perto! Cala a boca, tá? Olha pra mim! Vou te dar uma dica! Se tu quiser ser aplaudido pelas tuas namoradas... Quando tu crescer... Então começa, desde já... A comer danoninho sem colher! Hummm... Danoninho sem colher! Fica a dica! Que vai dar de compadre comprando danoninho essa semana, né? Deixa eu dar uma ensaiada! E as comadres, eu vou dar uma dica! Comadres, se você chegar em casa e encontrar danoninho perdido, dos potinhos lá pela casa se tiver Danoninho dentro do potinho chinelei o compadre vai chupar essa merda direito aqui se no ensaio tá ruim imagina na apresentação até puxa, tá louco? obrigado pessoal tá louco? tá começando mais um vídeo eu não sei se foi só aquela presença dele, tipo lá no programa no programa dos 4 amigos mas porra, tá muito bom vai buscar ali umas boas piadas, umas cenas do passado da geração agora nova e assim, olha tá muito bacana, já sabem que tava aí o título se vocês quiserem ver o vídeo original não sei se não sei se ele tem mais naquele show deles mas tá muito porraio, tá muito a ver tem ali o pia de bosta, pia de nutella o sushi, o Danoninho chimarrão por acaso tá muito a porraio bom, espero que tenham realmente gostado espero que realmente tenham gostado muito obrigado por terem visto já sabem, deixem o vosso like subscrevam aqui o canal e vemos então no próximo vídeo vejam os outros vídeos dos gaúchos do Uber Bagual bom, e dos outros sobre o Rio Grande do Sul sul do Brasil chequem o canal estão lá aí os vídeos muito obrigado pela vossa audiência muito obrigado e aí e aí e aí